Música São Mateus do Sul, a 140 quilômetros de Curitiba, tem sotaque ucraniano, alemão e polonês e gostinho de casa da avó. Bom, hoje nós vamos fazer a broa de centeio, que é um prato típico, né, todas as famílias polonesas fazem, comem, ele é degustado no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, né, as casas das pessoas que vieram da Polônia e que estão aí, todo mundo conhece a broa e todo mundo sempre tem em casa e degusta sempre, porque é um prato muito saboroso. Bom, nós vamos precisar de uma xícara de água morna, duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de fermento de pão ou, tem um que é fermento fresco, uma colher de sopa ou 10 gramas desse granulado. Uma colher de gordura, que pode ser vegetal, pode ser gordura animal, o que a pessoa tiver em casa. Uma colher de sobremesa rasa de sal. Uma xícara de farinha de trigo. Nós misturamos todos os ingredientes. E aí deixa descansar por uns 10 minutos, para daí colocar o centeio e a maçã. Esse centeio, a gente tem essa medida de duas xícaras, mas nós, de preferência, a gente vai colocando aos poucos, porque depende do... Às vezes, ele está um pouco mais seco, às vezes está um pouquinho mais úmido, então é bom que vá sendo colocado devagar, para que a gente não passe do ponto. Está no ponto, ó. Bem homogênea, bem... Né? Ó. Tá? Ela não é uma massa muito dura, não, gente, tá? Ela é uma massa... Talvez um pouco mais mole que a massa de pão, tá? Agora, eu estou com uma forma untada, vou colocar essa massinha na forma, e vou deixar crescer até ela dobrar de volume, em torno de uma hora. Eu sempre devo cobrir com plástico, para que ela não seque, porque se o ar estiver muito seco, vai formar uma casquinha, uma crosta, e não vai crescer. Mais ou menos 50 minutos, depois que a gente colocou no forno, já deve estar boa a broca. Então, eu vou tirar para ver. Ó, essa coloração exata dela, né, fica bem dorezinho, assim, e a gente... Quando te pega, dá a impressão que ela está com a casquinha bem sequinha. Mas a gente coloca ela num pano umedecido. Um pano levemente umedecido, e deixa ela até esfriar dentro desse pano umedecido. Aí ela fica bem macia, depois de fria ela fica bem macia. Aí é só degustar.